Tônia, bom dia Porto Velho, estamos de volta com vocês, né? Hoje é quinta-feira, bom dia o pessoal da feira aqui da Avenida Rafael, todos os feirantes, as pessoas estão acordando agora. Vamos acordar, vamos acordar aí. Como é, rapaz? Vamos lá com o áudio aí pro pessoal acordar agora. É isso aí, meu bom, acorda pra tomar gagal. Isso, aqui ó, o menino aqui também no Facebook falou. Acorda pra tomar gagal. Quem vai pra feira já tá acordando, quem vai pro trabalho já tá se levantando. E hoje nós temos aqui a ilustre Nayane Portugal. Tá aqui, depois de uma semana. Faz o mês, sumiu, a mulher sumiu. Olha, todo mundo acha que a gente tá abrigado, não foi, tá? Que tem os compromissos da vida aí. Fazendo cocinhos, né? Muito cocinhos. Tem que garantir o futuro, né? Se fosse depender daqui, né? Mas eu tô estudando até inglês agora. Como é, rapaz? Tá na aula até de inglês. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir, né? Tá certo. Tem que evoluir, porque aqui não dá dinheiro não, gente. Aproveitando o gancho, eu vou dar um bom dia pra dona Fátima, né? Naquele dia eu falei pra ela que eu vinha na segunda. Me desculpa, né? Eu não consegui vir, mas tá aqui o meu abraço pra você e um beijo grande. Muito obrigada pela sua audiência, né? Assim como os outros também que nos assistem aqui todos os dias. Eu não, o William, né? Que ultimamente só tá ele, né? E nós estamos lotados de gente. Hoje vocês vão ter o alô. É, vão ter o alô. Hoje tem. Só não garanto do WhatsApp, que o WhatsApp não tá colaborando, hein? É. Mas vai aí no Facebook aí, o pessoal acompanhando a gente aí, né? Vai lá. Ó, do Facebook, tem a Almezinda Nolasco, tá parecendo o Elina agora no começo ali. É, tá engasgada. Engasgou aqui. O Richard Nunes, a Linda Inês, Eliane Silva, Graciela Silva, Antônio de Moura, Lilian Braga, Ademir Pereira, Wesley Nascimento. Vai fechar nela aqui. O Tony Furtado, Tom Galveia, Antônio de Moura, deixou só ir pra cima aqui, que toda hora fica atualizando aqui, gente. Vocês estão aqui tão hoje, hein? Hoje nós estamos lotados, tá lotado. Tá todo mundo assistindo a gente aqui. A Eliane falou bem assim, que cadê as polícias que aqui do bairro da Cidade do Lobo tá dominando tudo, os ladrões. Cadê a polícia da Cidade do Lobo? Tá dominando tudo lá na Cidade do Lobo. Cadê você, polícia? Aí da Zona Sul. Tem cobre, né? O Ney Santos, Silene Ferreira, Jocelene Garcia, Anneli Santos, Andréa Souza. Ixi, travou até o computador de tanto que tá dando frega aqui. Então, sim, então bora lá no cemitério. Como é, rapaz? É, travou foi tudo aqui agora. É tanta gente aqui mandando mensagem e eu quero ir lá no cemitério, é esse mesmo. Lá no cemitério. Lá um negócio pra... É fogo no cemitério. Lá no cemitério, nem os de fundo tão escapando, gente. Como é, rapaz? Nem os de fundo tão escapando. Tá torrando tudo, queimando tudo. É cavalo andando nos túmulos. Olha aí, olha os cavalos aí, olha os cavalos. É égua, é cavalo, é fogo, é tudo pra todo lado. Tá feio o negócio aí, gente. Tá feio. Olha só a situação que tá no cemitério. Olha aí, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. Tem essa moça aí que deu a entrevista. A filha dela tá de costa lá, ó. E ela tá desaparecida, essa moça. Dá uma frisada aí antes, mano. Volta aí um pouquinho aí. Aquela moça que tá de costa aí, ó. Vamos voltar. Olha aí, é aquela lá, olha lá. Ela tá desaparecida. Nesse dia que eu fiz essa matéria, no outro dia parece que ela saiu com o namorado. O namorado foi pegar ela lá na escola e desapareceu. E ontem eu encontrei a mãe agoniada por aí procurando a filha. A mãe já registrou a ocorrência, já foi no conselho tutelar. Por isso que ela virou de costa. Pra não aparecer. Já tava pensando e bora. Eu acho. Vamos lá na matéria lá no cemitério? Vamos lá, gente? Então, gente, nós estamos aqui agora no cemitério de Santo Antônio. Aqui é o seguinte. Nem o cemitério escapou. É isso mesmo. Nem o cemitério, né? Aqui escapou do fogo, né? Alguém andou ateando fogo aí ou pegou fogo sozinho, eu não sei. Sei que nem o cemitério escapou. Vocês estão vendo aí tudo queimado aí, ó. Tudo pegando fogo. Tem um pessoal ali que eu vou falar com eles ali agora. Essa semana tinha uns cavalos andando aqui por cima. Olha aí, como é que tá o fogo aí. Aqui tá um matagal danado, né? Olha aí. Tem até árvore grande, né, comandante? Aqui o negócio tá feio, né? Aqui vocês vieram cuidar aqui. Mas o negócio aqui tá complicado, né? Quem é que vai falar aí? Você que vai falar, amiga? Você tá dando um grau aí, né? O negócio tá feio aí. Além de, nem o cemitério escapou do fogo, né? Porque é por causa do mato, tá muito alto, né? Nem do fogo e nem do abandono, né? Tá tudo abandonado, né? Tá tudo abandonado aqui, ó. O Bruno quer cuidar, não ajuda. Os familiares abandonaram o fogo e a gente querendo, né? Esse aí fica complicado, né? Aí fica complicado mais assim. E ali o fogo, o fogo tá queimando tudo, né? Só queria falar alguma coisa, Bruno? É complicado, né? A gente vem visitar o familiar aqui. Não pode deixar assim aí o mato também toma conta. E outros aí ainda toca fogo ainda, né? Pois é. E tá tudo no meio do mato mesmo. Só podemos soldar as ruas aí do cemitério lá de abandonado. O mato tá no meio do pesto aí. Complicado. Até cavalo aí tinha andando aí no meio do pasto aí, né? Aí é que se tornou um pasto, né? Pode soltar cavalo dentro do cemitério desse. É que se tornou um pasto. É difícil, se torna triste, né? E se até os cavalos andam pisando em cima do túmulo, quebrando tudo aí, né? Vira bagunça, já virou bagunça. Já teve até roupa aqui dentro. Fazer o fogo, fazer a lei pra botar uma segurança, pra fazer limpar. E cuidar, né? É. Porque vocês já estão dando um grau aqui, né? Quando é no dia de volta, eles estão na porta da gente, querendo o voto. É um pepeado. Mas fazer o certo, eles não fazem. Verdade. Então aqui a situação é essa, gente. De um lado o mato alto demais, árvore grande. E do outro lado o fogo, né? O fogo aqui queimando aqui os túmulos do pessoal aí nessa quadra aqui. Vocês podem ver aí, ó. É muito fogo, né? Cavalo solto. Rapaz, o negócio aqui tá bagunçado aqui no Santo Antônio. Nem dá pra ver que o negócio aqui tá complicado, hein? Olha aí. Tá complicado aí, gente. Vocês viram aí o cemitério aí, né? Nem o cemitério escapou. Nem a súmula ali escapou. Tá complicado aí. Olha aí. Essa família aí, inclusive, a gente pede pra essa moça aí, mãe, a filha dessa senhora aí, que apareça. Que ela tá preocupada. Vê que coincidência, gente. A gente vai fazer uma matéria e a filha da mulher no mesmo dia some. Estranho, né? E ela tá atrás da filha. Já foi no conselho do telar, restrou a ocorrência. E nós temos informação que essa menina aí tá lá no orgulho do Madeira com o namorado. Olha aí que a polícia já tá atrás de você. Então você se apresenta à menina, porque isso aí é rápido de menor, viu? É rápido de menor. Olha lá, menina o tempo todo escondida lá, ó. Atrás dele lá, ó. Do rapaz, ó. Parece que ela já tava imaginando. Ela tava imaginando que já ia embora. Olha lá, ela não saiu um minuto atrás da câmera. E a gente não percebeu isso. Tô ouvindo. Olha lá, como ela tá atrás do rapaz lá o tempo todo. Não dá pra ver ela de jeito nenhum. Olha ela lá, ela se afastou, ó. Ela já tava pensando alguma coisa, né? Pra ir embora. Então, gente, ó. Como nós estamos falando de fogo, Eu vou mostrar pra vocês a casa de uma senhora na Zona Sul. E se você puder ajudar essa família, ela está precisando de mesa, de cadeira, de fogão, né? Tá precisando de tudo. De tábua, de material de construção. Ela perdeu tudo. Ela saiu. Quando voltou, a casa tava pegando fogo. E ninguém sabe por que isso aí, né? Perdeu tudo. A família tava pedindo ajuda. Ontem era pra ter passado essa matéria. Não deu tempo, né? Mas a gente vai passar essa matéria. Vamos acompanhar. Vamos ajudar essa senhora. Vamos lá? Então, gente, nós estamos aqui na Rua Mamba, com a Rua Maldonato, aqui na Zona Sul. É isso mesmo, aqui na Cidade Nova. Aqui é outra coisa que resta aqui. Foi mandado um vídeo pra gente. Então, vamos assistir esse vídeo aí. Vocês viram, foi um Deus dos acudos. Bombeiro, por pouco, quase... Quando chegou, já não deu pra salvar mais nada, né? A casa ficou completamente queimada. Vocês estão vendo aí que nada tá escapando, né? Já tá até o fogo aqui ainda. E a dona agora, que morava aqui com o netinho, não tem mais o que fazer. Tá aí ainda, tá pegando fogo ainda, ó. Vocês estão vendo aí, né? Não sobrou nada, 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 nada mesmo da casa. E nós vamos agora conversar com a proprietária, né? Que agora ela vai fazer um... Vai fazer um apelo aí pra vocês. Se você tiver madeira, telha, né? Tábua. Que você tiver pra poder ajudar ela, pra ela construir aqui essa casa dela aqui, que não sobrou mais nada, hein? A gente vai falar com ela e vamos saber. Então, eu vou falar com a mãe aqui. Mãe tá... Mãe? Sua ação é crítica, né? Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Tudo. Quando eu dormia com minha netinha aqui. E a senhora agora... Agora tem mais nada. Quer fazer um apelo pra ver se consegue construir aí, né? Não precisa ter muito, não. O pouco que me der já serve. A senhora não vai fazer de madeira, de tijolo? Qualquer coisa que vinha, eu tô aceitando. O que vinha, a senhora aceita, né? É isso mesmo. A senhora tem um telefone de contato, mãe? O pessoal com a minha filha, né? Eu vou perguntar pra ela ali, a gente vai colocar. Porque não sobrou nada. Como é que foi? Foi a noite? Foi de dia? Foi agora, de tarde. Agora de tarde? Agora mesmo? A hora que eu saí pra ir no Shopping Cidadão fazer um documento. Quando a senhora chegou, já tava... Não tinha mais nada. Não tinha acabado tudo. Documento, roupa, ficou tudo... Perdeu tudo, mãe. Tudo. Como é o nome da senhora? Vânia Nunes da Oliveira. Dona Vânia Nunes. Aqui é a rua... Rua Mamba. Qual a rua? Eu nem sei, ó. Misterdã, né? Rua Mamba com o Rua Misterdã, é isso mesmo. O número 3394. 3394. E agora, mãe? Você vai morar aonde? Você vai pra onde? Eu vou pra minha filha. Tá aguentando lá até a comunidade ajudar a senhora a construir... Levantar de novo, né? Então tá aí, gente. A casa dela aí. O fogo ainda tá alto. Por isso que eu vi o fogo aqui, ó. Pra vocês verem. Que foi agorinha isso aqui. Foi agora há pouco. Eu imaginava que tinha... Ó, neném, sai daí, neném. Nossa, você vai se queimar, neném. Sai daí, neném. Que tá quente, ó. Foi agora, agora, agora há pouco mesmo esse fogo aqui, ó. Então tá aí, uma casinha pequena, né? Então tá aí, gente. Uma casinha pequena. Que agora precisa levantar, né? Porque ela mora com o neto aqui, né? E ela tá pedindo a sua ajuda. Vai morar na casa da filha. Se você puder ajudar em telha, material de construção, tijolo, madeira. Que você puder ajudar. Porque ela perdeu tudo. Até roupa, cama, geladeira. O que você tiver, vamos ajudar essa família aí, ó. Mais uma família que perdeu tudo devido a esse fogo, né? Ainda tá fumaçando. Foi agora, como ela mesmo acabou de falar aí. Essa é a situação aqui hoje, na Zona Sul. Nem o cemitério, nem as casas estão escapando. Não deixa, como é que se diz? Telezão ligada, geladeira. A geladeira tem que deixar ligada, né? Mas tem que ter cuidado. A condicionada, se puder tirar da tomada, você tire. Porque realmente o calor é tão grande, tão enorme o calor, né? Que o pessoal sai de casa e dá aquecimento da tomada. Quando chega, tá tudo incendiado, né, né? Máquina, lava a roupa, vê se você deixa... Se não tá utilizando, tira da tomada, né? Já fica a dica, né? Porque, inclusive, como pelo fato de tá tão quente o Porto Velho... Muito quente. Que hoje, qualquer matinho seco, tiver um vidro, um caco de vidro na lateral, consegue estimular o fogo, né? Verdade. Aí fica difícil, porque... E lata, né? Diz que lata também, aquela... Isso, que esquenta tanto. O William sabe que ele anda de moto. Parece aquelas imagens que parecem no YouTube aí, que o cara é cheio de fogo, assim, andando nas costas. Não, é quente, é quente. Porto Velho tá quente. Então, vamos ajudar essa senhora aí. Ela mora na zona sua ali. Se você quiser ir lá, você mesmo pode ir lá e doar o material, que realmente ela tá precisando. Se você se sensibilizou, né? Com a história dela aí, porque é triste, né? Você recomeçar, já tinha já uma história, e chegar e perder tudo, assim... Nossa, não sei nem como é que ela tá hoje, né? Deve estar desnorteada. Verdade. E eu te espero que vocês ajudem, né? Fazendo aquela grande corrente que... E aquele... Quando todo mundo se junta, tudo fica melhor, né? E aquele rapaz do Pequeno Vito? Também, né? O Pequeno Vito também tá pra construir a casinha dele lá. E acho que eles vão vir aqui amanhã, se eu não me engano. Se você estiver assistindo aí... Já aconteceu o arraial deles, né? Não, vai ser... Acho que vai ser dia 7, parece ser sábado agora, o arraial deles. Ah, é. Beneficiente, né? É, o arraial beneficiente. Então é o seguinte, ó. Eu fui agora, essa semana, agora, né? Aqui no bairro Cunhã. E nós temos uma rua lá, que foi feito o asfalto. O pessoal tá agradecendo, tá todo mundo agradecido. Tá ótimo, foi bacana. Mas só que falta sinalização. Falta sinalização na rua. Que é o nome da matéria. Falta sinalização. E o pessoal tá pedindo que a prefeitura faça o asfalto, faça a drenagem, essa daí mesmo. E coloque sinalização. Quer ver? Vamos acompanhar ela aí. Hoje, nós estamos aqui no bairro Cunhã, é isso aí mesmo. Nós estamos no bairro Cunhã, aqui, aquele drama de sempre, que sempre a gente vem falando. Faz o asfalto, não faz o meio fio, não faz a sinalização e os acidentes continuam acontecendo. E tem também umas bueiras. Nós estamos aqui na rua Marinês, no bairro Cunhã. Nós vamos falar com os moradores aqui, eles vão falar pra vocês da situação que tá aqui, ó. Falta sinalização, foi feito o asfalto. E com isso tá acontecendo muitos acidentes aqui já nesse cruzamento, hein. Nós vamos falar com os moradores aqui e saber cadê o meio fio e cadê a sinalização aqui desse cruzamento. O negócio tá complicado aqui, hein. Tem essa bueira aqui, que foi deixada aí pela metade, pra fazer. Essa outra aqui, ó. O meio fio, o asfalto tá vindo, o pessoal tá agradecendo, mas o problema aqui é o meio fio. Meio fio é a sinalização que ele tá tendo aqui no bairro, hein. O negócio tá feio, né, vizinho? Muito acidente aí, vizinho? E a sujeira também que o povo não zela, né, pelas beiras. Não zela pela rua. No caso aí, faltou aqui o meio fio, a sinalização e a terminar essas bueiras aqui, né. Exatamente, essas bocas tudo abertas aí, ó. E aí o povo também não... Não colabora, né. Não colabora, né. Não colabora também. O asfalto veio, mas precisa do meio fio e da sinalização, né. Exatamente. Como é o nome dessa rua aqui? Marineide. E essa outra? Maçangana. Rua Marineide com Maçangana, Barre Punhã. Vocês estão cobrando aqui a sinalização e o meio fio, né. Meio fio, exatamente. E arrumar essas bueiras aí, né. Arrumar a boca dessas bueiras, tudo aberto ali, na minha rua também. Tá ok. Como é o nome da senhora? Dioriza. Tá ok, dona Dioriza. Obrigado, hein. Então tá aí, gente. O pessoal tá cobrando aí a presença do poder público aqui, fazer o meio fio e fazer a sinalização aqui, nessa rua e no escruzamento aqui, que é muito perigoso, hein. Muito perigoso mesmo depois do asfalto, hein. Então, vou falar com a dona Sueli. Nossa, Sueli, aqui fizeram o asfalto, mas faltou o meio fio e terminaram de arrumar esses bueiros aí, né. Isso. De preferência, colocar, né, uma sinalização aqui pra gente, porque isso aqui tá um perigo, né. Principalmente pra quem vem de moto, de carro, à noite, isso aqui tá... O que vocês querem é a sinalização, já imediato, né, que tá dando, já tá tendo acidente, né. Isso. De preferência, tá. Então tá ok. Muito obrigado, hein. De nada. O que que tá faltando aqui, meu velho? O asfalto veio, tá ótimo, tá ótimo. Agora falta o meio fio e as calçadas. E a sinalização. É. E parece que tem umas bueiras abertas também. E policiamento também. E tem umas bueiras abertas aí também, né. Sim. Tipo essa daqui, no caso aí. Olha, essa daí tá tudo quebrado. O que vocês estão querendo é a sinalização, né. É. E também estão pedindo pra ele mandar um pouco de policiamento pra cá também. O negócio tá feio, né. Olha aí, ó. O cruzamento aí, ó. Ninguém sabe aí. E coisa de pedrestres. Ah, tá. Nós estamos pedindo coisa de pedrestres porque tem muitas crianças que estudam. E os carros, motos, vêm igual doido aqui. É verdade. Então tem que ter a sinalização, né. Então tá o quê? Então tá aí, gente. É o que os moradores estão pedindo aqui. É a sinalização desse cruzamento. E a fazer o meio fio e arrumar essas bocas de lobo. Que estão tudo abertas. Tá tudo quebrado. É isso que eles estão pedindo aí no bairro Cunhão aqui, né. O asfalto veio de boa. Estão todo mundo agradecido. Mas o problema é o meio fio e as bocas de lobo e os cruzamentos. E a sinalização. Gente, vocês viram aí, né. O pessoal faz o asfalto. Ótimo. Vamos bater os parabéns. Mas cadê o meio fio? Cadê os bueiros? Porque depois o asfalto vai quebrar de novo. Cadê a sinalização? Tá tendo muito acidente. Porque ali são as ruas mortas. E ninguém nunca sabia que ia ter aquele movimento. O cara pensa que é... Todo mundo pensa que é preferencial. E termina tendo muito acidente ali. E superlotando o João Paulo, como sempre. Nunca tem vaga, né. Essa é a situação. E a gente vai ali. Já já a gente volta. Vamos falar a confusão lá no bairro. Tá no bairro Teixeirão. A energia que tá vindo. A pessoa só tem um ventilador. Uma geladeira. Vem mais de 700 reais na conta. Como é, rapaz? Vem mais de 700 reais na conta. Repita! É isso aí que você ouviu. Você não é surdo? Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você ouviu agora ou não? Não ouviu não, ele tá falando? Ele ouve, ele escuta. Como é, rapaz? É, você escuta. Eu sei que você escuta. A gente vai ali. Já já a gente volta, hein. Não sai daí, não. Não sai daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri